Vamos lá no comboio, tava preparada que já é, vamos lá Leque, tô esperando minha última arma reciclar para fazer a invasão Vamos que vamos, hein, pegar a invasão aí do Daniel Chaves Ó o IRC, é, IRHzinho, Hzinho João, deram que tava fazendo bugs pra pegar o Hot Vider amigo de verdade Depois de abrir 29 cachorros, mesmo assim não veio Daí abriu um Patrona no meu 4, agora meu Hot Vider só tá vindo no meu 3, né O que eu faço, né, meu Deus Teve eu a nova sequência, beleza Provavelmente um desses cachorros aí tá roubando, né Provavelmente não, né Esse daí tá roubando a graça do seu cachorro Mas você explica no vídeo também, né Só comentar dog aí que é sucesso demais Tem algum cachorro roubando aí, ó Agora vamos pra cá Pronto Bora, Rick Eu já tô tão periculoso que eu bati duas vezes com o Cutelo do Frenético e volto, né É, tem uma modificação do... do Cutelo Dá pra fazer isso Eu tenho que até fazer esse... opa, não, não Eu vou até fazer esse vídeo aí Eu... não veio Outro bug aqui no comboio, galera Vamos ver, ó Eu vou... não veio o dedo do comboio Você viu, né Entrei aqui a primeira vez, não dei nenhum autosave Eu vou fechar o jogo completamente aqui agora, galera Vou fazer a colagem de pasta de novo, tá Eu... Eu sabia que você ia ter feito isso Vamos lá Era... mas é óbvio, né Agora já era É... sei como é isso Vai ter que fazer uma nova sequência Agora vai atrás de uma nova... é... agora vai atrás de uma nova sequência Então já era Vai ter que começar tudo de novo, né Limpei ele juntando tudo É no granada Cadê, cadê, cadê Rapaz É muito... é lobo Ô, lobinho É ba-u-au, né, galera Ba-u-au João E que... isso aí Pera aí Caramba, só tinha uma água aqui Vamos abrir mais um, tá, galera Rapaz Não funciona só se tiver uma água Mas só tinha uma água, tá bom Abri mais um Tirar mais um Tem problema se... Vamos lá, vamos lá Aparece aqui, ó Sendo que eu já abri um baú, né, galera Ah... Acho que já vai funcionar só com um só Vamos lá Vai que veio o dedo do comboio agora Eu vou abrir outro baú e muda e não vem Tá, então vamos lá É... qual local você mais gosta de invadir? Minha sua opinião é o qual mais difícil, né, galera Mano, atualmente difícil assim, né, galera Vai tá o quê? Matar os bosses do laboratório Mas tem as estratégias, né As estratégias pra matar eles É que não compensa muito você matar Né, galera Só as primeiras vezes aí E aí lá O bunker bravo, né, mano O bunker bravo aí Utilizando As estratégias também é mais de boa, né Até ser um evento também Agora vamos pra cá, ó Ó, veio o... O evento de zumbi de novo, tá Tem chance de vir, é... O evento do invasor Eu prefiro que venha... Olha, o cachorro correu Poderia ter matado o zumbi ali E ter evitado essa... Aquele ataque ali, né, ó Vamos lá ver se mudou Se mudou a gente vai embora Ou tenta de... Não, tomara que venha Ou tenta de novo Não, não, não quero pensar nisso, não Vai funcionar de primeira Vai, galera Vai funcionar de primeiras O freneticão aí Tá nervoso com a gente, tá Eita, nossa Ó, falei Funcionou de primeira, galera Então tá aí Pankzera maroto Entendeu como é que funciona? Você vem no comboio Tá Vem no comboio Não pode... Nossa Não pode ter entrada aqui no comboio Ah, não, tá O cara me esqueci a arma Vou sair lá buscar a arma Ah, você vai lá buscar a arma E entra... Não Não, você fez isso aqui já era Não vai funcionar não, tá Tem que ser a primeira vez Entrou, já vai direto ali Pra ver se vê o dedo do comboio Não vê o dedo do comboio, galera Aí você faz isso que a gente fez aqui agora Né Você faz isso daí, ó Vai lá Na mata Eu mostrei Eu poderia ter ido no bosque, né Pra não gastar... Ah, mas tanto faz Um pouquinho menos, né Um pouquinho aí de diferença Você pode ter ido no bosque Pode ter aqui, ó Qualquer local de farm Aqui, né, galera E abrir no baú Abre o baú Tira os itens De dentro deste baú Volta Para o comboio E ali a gente teve a nossa recompensa agora Olha o likezão ali, ó Chegando Olha o tipo Há ó Mũi Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma